Música Parece que está bem escrito Como a vida nos engana O sonho era mais bonito Música A nascer ao invés de fora A passar a passar Nem o cantar foi embora Somos um bom cidad A nascer ao invés de fora Música Sempre o mesmo casario Com a china nas cozinhas Aceitar o desafio Música Por aquela ribeirinha Houve um homem que partiu Ainda lá está a pedrinha Na 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 Onde ele se despediu E a passar a passar Nem o cantar foi embora Somos um bom cidad A nascer ao invés de fora A passar a passar Nem o cantar foi embora Somos um bom cidad A nascer ao invés de fora Música Bom, ai a que vais tão alto Vem-te por gestos de me dar O ponte e depois o alto Música Tenho aqui o meu lugar Quando vejo aquela porta E um menino lá sentado Qualquer coisa no conforto Da 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 Que não vejo em nenhum lado E já vai passar a dançar Nem o cantor foi embora Somos um bom cidad A nascer ao invés de fora A passar a dançar Nem o cantar foi embora Somos um bom cidad A nascer ao invés de fora Legendas por TIAGO ANDERSON